Essa eu sei que toca no coração de muita gente Se um dia você estiver só Em meio a multidão Não fique triste nem se desespere Pois tenha calma, por favor me espere Que não demora Não demora não Essa saudade dentro do meu peito Tento esquecer, mas sei que não tem jeito Meu canto chora E será que é amor? Ou uma mera paixão? Só sei que tua ausência Pra mim é solidão O que sinto agora O meu coração implora Pra me levar a te procurar E levar o meu recado, meu bem Que é tão gostoso também Poder te amar O que sinto agora O meu coração implora Já me leva a te procurar E levar o meu recado, meu bem É tão gostoso também E levar o meu recado, meu recado E levar o meu recado, meu recado Naufragão Naufragão, eu me perdi Sem você Solidão Mas agora sou feliz Mas o sal do seu amor Vou mudar de embarcação Nessa imensidão Segui E no mar navegarei Sem saber a direção Pois quem manda é o coração Nós erramos pra aprender Encontrar a solução Tá nas mãos de quem traçou Meu destino e quem sou eu Pra mudar Pra mudar Ei, mar Ei, mar Me trago um novo amor Quando a baré baixar Baixar Ei, mar Ei, mar Se é perto ou logo ali Me diz Eu vou buscar Ei, mar Me trago um novo amor Quando a baré baixar Baixar Ei, mar Ei, mar Se é perto ou logo ali Me diz Eu vou buscar Ei, mar